E aí E aí galera, beleza? Aqui é o Dantes, estou aqui trazendo mais um vídeo e no vídeo de hoje galera eu estou aqui com Darksides 2, a versão definitiva aqui do game e resolvi trazer essa gameplay aqui porque eu já joguei esse jogo já no Xbox 360, faz muito tempo eu joguei isso logo no lançou e agora ele entrou em promoção na PSN para PS4 e eu resolvi comprar ele já que eu gostei bastante do jogo E aí eu vou logo iniciar aqui o game, como vocês podem ver o jogo está em espanhol, eu deixei em espanhol porque o jogo infelizmente não tem nem legendas em português E para deixar espanhol eu vou até falar que precisa mudar o idioma do console né, porque não tem essa opção dentro do jogo né, então vamos logo iniciando aqui Espaço vazio Aqui eu jogo na última dificuldade, prefiro jogar E aqui eu vou deixar padrão mesmo E vamos lá iniciar galera Não pode existir vida sem ordem Vem, mal, escuridade e luz Debe haver equilíbrio no universo Tal é o decreto do Consejo abrazado A antiga Câmara da que o Creador encargo preservar o próprio tecido da existência Mas o equilíbrio se ha roto Agora, a Terra arde em ruínas Entregada aos Jeitos Devonios E o Destructor esculpe um novo reino entre seus poderosos elegidos Dizem que o Jiné de Guerra desencadenou o Apocalipsis Que foi a Terra sem haver sido convocado e condenou a toda a humanidade Mas e os outros jinetes, intrépidos executores da voluntad do Consejo Que foi de fluida, disputa e morte Para conhecer estes nomes, primeiro has de saber que outro Néfilim União maldita entre Ángel e Demônio Os Néfilim se metieron por respaldar os minerais reinos E os redujeron as unidades E os quatro de eles preocupados por a masacre Temieron que a sua conquista pusiera en peligro o enequilibrio E assim se pactou unha tregua Os quatro servirían ao Consejo A cambio de um poder máis alá do imaginado Ese foi o principio dos tornados jinetes E a sua primeira misión seria Eliminar a seus próprios hermanos da creación Aniquilar aos Néfilim E destruir seus almas Deixemos que a nossa atenção se centre En uno só de os quatro Não em guerra Encadenado aos pés do Consejo Proclamando a sua inocência Sino ao que salvaría a sua irmã Por encima de todo Le llaman por muchos nombres Fratricida Ejecutor Nosotros Muerte Para lograr la libertad de guerra Muerte jurou resucitar a humanidade Pero não sabia como fazer Muerte Cabalgou a fiel gélido Nelo Para hallar ao guardián de os secretos Muerte jurou resucitar a humanidade Começou aqui o jogo Eu... Caramba Tava até esquecido disso Tem que dar uma olhada Só atrás se tem alguma coisa E olha só Não tem como voltar né Aqui se dá pra seguir em frente R1 ele dá... Essa carreirinha pra frente Se apertar L1 Com L2 ele dá... Ele solta o... O cavalo Ele vai embora né Se eu me lembrar aqui O movimento é sempre bom né Faz muito tempo que eu joguei esse jogo Muito tempo mesmo Opa que é isso? Tô vendo uma coisa aqui no mapa O corvo ali ó O corvo ali ó O corvo ali ó Caramba esse jogo é muito bonito eu acho Muito bem feito mesmo Muita gente não gostou desse jogo véi Infelizmente Por isso Tá difícil sair uma continuação né Que... Pelo que a gente vê na cutscene né Deveria ter uma continuação esse jogo E eu acredito que deveria ser 4 jogos né Mas só tem 2 Deixa ver se tem alguma coisa aqui Acho que nada É... Acho que vai... R1 Cuida que eu já... percebi O jogo é bem simples, a jogabilidade dele Para quem está acostumado com jogos Tipo God of War Ou Devil May Cry Já deve estar ligado Mais ou menos Pega aqui Os itens que eu estou pegando Deixa eu só dar uma olhada Aqui eu posso salvar automaticamente Usei o item ali para me recuperar A vida Se apertar Opt Deixa eu ver isso aqui Aqui a arma principal Pelo jeito E aqui a secundária Eu posso equipar esse Ou essa Essa aqui é mais forte Vou equipar essa Aqui as partes das armaduras Que eu vou equipando Conforme eu vou jogando Beleza Beleza Vamos embora Então Esse jogo Apesar de ele ser linear Ele é bem longo Isso é sério mesmo Eu não achei nem um pouco E o ativo Esse jogo aqui Não é Para quem não jogou Vale muito a pena Mesmo Aqui tem que soltar pela parede Eu estava até esquecido Esse detalhe Quase que eu pulo direto Deixa eu ver o que tem para cá Logo Opa Um baú aqui Poção de cura Então Sempre bom Deixa eu ver o que tem para cá Aqui não tem nada Pelo jeito Então vamos logo subir aqui Para não perder muito tempo Hmm Olha, peguei já uma parte da armadura do braço, vou logo equipando aqui, já dá uma defesa ali, né? Morphus, 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 Morphus! Morphus, Morphus! Passei por algo? Deixa ver aqui uma coisa véi... não dá pra voltar velho, que será, ah sim, isso aqui não dava velho, eu não vim aqui, isso é o que, olha aqui, quase que eu perco, isso beleza, vambora agora ah não, vai pra lá, vai tendo que pular errado velho ah, logo vim, é, pra gente saber o caminho velho, a gente tem que sempre se guiar, através daquele corpo que tá ali, caramba bicho, agora me atrapalhei mesmo, é pra cá o caminho velho, eu tô indo pro lugar certo, tô voltando eu tô indo pro lugar certo velho, eu acho né, eu acho, não tô na dúvida, deixa eu ver aqui, peraí, acho que é pra cá mesmo velho, é, vou descobrir agora é tão parecido velho, realmente, eu errei o caminho explorei tanto aqui o lugar que que terminei me perdendo, mas agora vai eu voltei porque eu pulei ali velho, agora que eu entendi pra pegar pra pegar a parte da porta mas não tem problema né quando a gente explora tanto termina as vezes se perdendo, normal eu acho, normal então aqui agora, vamos tentar desminuir aqui de LED, só pra variar vamos lá vamos lá sobe aqui agora vamos lá sobe aqui agora vamos lá vamos lá ó vamos lá acho que eu não deixei nada pra trás aqui né vamos lá vamos lá quebra aqui, porque se eu não quebrar sobra tudo de vez, vai ficar mais difícil O que é isso aí? Ficou aquele ali ainda, se eu tivesse adiantado A gente vai nos ver A gente vai nos ver Marre meu velho Esse aqui demorou pra morrer Ah, tem um aqui ainda Tem que matar tudo Tem que matar tudo Não tem nada pra lá, então eu vou logo seguindo aqui. Eu já uso né, senão eu vou terminar perdendo, mas por enquanto... Vamos ver o que ele vai vir aqui agora. Opa, é um chefe, né? Esse jogo tem muito chefe assim. Tá, eu tenho esquecido que tem uma mira aqui, um botão que é pra travar o inimigo. E quando a gente aperta, a câmera se posiciona de forma mais... Melhor pra gente visualizar o que tá rolando, né? Que é o... É o L2 no caso. O jogo não... Eu não vi se ele mostrou... Isso. Essa opção pra mim, né? Quase morrendo já. Vai morrer agora. Derrotei ele. O que é que tem aqui agora? Mais nada, posso ir embora já. Deixa eu ver se eu ganhei alguma coisa. Tem umas armas aqui que eu peguei. Mas... A que eu tô usando é a melhor que tem. Por enquanto, né? Então vamos... ... Kenji, eu não sei, eu não sei. Subindo aqui agora, opa, pulei pro nada, beleza, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, nada Então galera, se você for novo no canal, peço a você que se inscreva e se possível deixa o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo Tem aí o link da fanpage também na descrição e do twitter, galera Caso você queira também me siga por lá, pra dar uma força, vai ajudar bastante mesmo no crescimento do canal, beleza? Aqui eu preciso pular aqui primeiro Caraca, velho, fica muito horrível isso, hein? Tem uma bota aqui, ó Defesa pra perna, né? Chamo bota, né? Essa é mais forte, não deu pra perceber ali que aparece Deixa eu ver essa, essa é mais forte, se eu posso equipar E vou equipar Isso aqui também Oxe, tô indo pro lugar errado, velho A câmera gira tanto na hora do combate que a gente termina Às vezes atrapalha, velho Deixa eu ver se eu tô indo pro lugar É pra cá mesmo Deixa eu ver onde é que eu vou agora Eu sei que é pra pular aqui Acho que ele se segura nessa parede, né, velho Será? Tô até esquecido essa parte, sério Tô descendo então Aí ali, ali, embaixo Eu acho que é por aqui, vamos ver É isso mesmo O jogo até salvou agora Vambora Ué, velho Caraca, velho Tem que subir aqui Onde, velho Deixa eu ver, peraí Como é que ele não subiu aí, velho Vou até pro lado Oxe, velho Porque ele não subiu, velho Ai ai Só pra me complicar Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Isso Agora eu vou pra Pra cá Aqui também Cheguei no... No objetivo, né Então vamos seguindo aqui Por favor O board As violence As vozes Sempre as vozes Tormentos Sin fin Guardiã de secretos Necesito Eu te ajudei uma vez, jinete, e meia agora, maldigo aquele dia, e a ti te maldigo. Tranquilo, padre cuervo, não he venido a acabar com o seu sufrimento, ainda não. Sei por que has venido, por seu irmão, que chama em terra. O Conselho Arrasado lhe aprisionou, e agora espera seu juízo por haver assolado na terra e extinguido a humanidade. Por que há de preocuparme seu destino? Porque sabes a verdade, seus secretos podem salvar-me. O Conselho condenará a guerra, lhe quitará seu poder e deixará que se pudra no olvido para ocultar a verdade. Mas meus secretos não podem provar sua inocência, jinete. Não, mas podem ajudar-me a borrar seu crime. Resucitar a humanidade extinta? Que loucura. Se é uma loucura, quem é melhor para mostrar-me o caminho? Se existisse tal caminho, o haveria aqui. O árbol da vida. Deixe-me passar-me. Aún não. Aquilo que me disse, volverá a tus mãos. Aceptaste guardar o talismã a cambio de seus secretos? Não, as vozes não deixam de maldecir e amenazar-me, claman por volver. Debes destruir-me. Não, não posso. Anequidaste sua carne. Por que guardas suas almas? Abre o portal. Não, não vou passar-me enquanto eu vivo. Pois moro. Não, não vou passar-me para salvar seu preciado equilíbrio. É inocente. Agora começa a batalha, liberdade. Olha isso, velho. Quanto senhor de vida esse golpe, velho. Caramba, é forte, hein? Não, não laat muito. Olha o hábito. Onde vem? Eita, no Darksides 1 a gente joga esse cara aí, velho, bem da hora, tem gente que prefere o 1 do que o 2, que aconteceu né, na oriã, na verdade. Vou logo usar aqui, só pra garantir, porque eu não quero morrer. Morre, meu velho! Poxa! Morre! 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 Então aqui já era, mas eu posso pegar aqui a... O que eu quero então vamos lá Os segredos, sim Mas não os meus Então um troféu ali conquistado Provavelmente que eu passei Essa primeira etapa Do game Os incontáveis mundos do nosso universo Giram em um abismo sem fim Muitos mundos devastados por o tempo Ou os conflitos São engolidos por o abismo Que nos devolve a nada De que foram formados Mas outros perduram toda a eternidade Ao borde da aniquilación A creación Pode equilibrarse Con a destrucción E no momento final da batalla Muerte foi desterrado A um desses mundos No ocaso de sua vida No lejos do filo da oscuridade Seu morte enviado a sua perdição A resposta poderia estar No futuro do jinete E no seu passado Quieto, jinete Está seguro No me toques Tu chegada É um mal augurio Si Me causa gran inquietude Anciano Te causaré algo mucho peor Si no empiezas a hablar claro E o árbol de la vida Vida Este mundo se muere, amigo Ahogado en el caos Y la corrupción No podemos hacer nada Pronto perecerá también el árbol Y con él Los últimos miembros de mi pueblo No es eso lo que te trae aquí, jinete Solo busco el árbol Tu caos y tu corrupción no me concierne Opa Opa Valeu Valeu Fui Opa No 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 Valeu 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 No No Valeu 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 Luchas bem, mas a corrupção não caerá em uma árvore. Busca a irmã de la fragua, pregúntale por o fogo da montanha. Ayúdala e ela te guiará até o árvore. Por minha parte, devo voltar a meu trabalho. E quem é você para mandar um jirete? Um hacedor. Mais antigo incluso que o consejo abrazado. Estas mãos han puesto os cimentos de muitos mundos. Mas isso foi há muito tempo. Agora apenas reconhece o impacto da piedra. O quer saber por que busco o árvore? Não pretendo questionar a um dos quatro, mas sim, contame. Debo restaurar a humanidade para redimir a guerra. Cielo e infierno pugnan sobre a terra em ruínas. A creação entera tiempla. E em meio de todo está a tua irmã. Ele é inocente. Não disse que não o fosse. O árvore tem poder sobre a vida e a morte. Se queres resucitar a humanidade, vá sem igual a direcção. Cuidado. Uma escura presença mora amor em um árvore. E o caminho está bloqueado por a corrução. E o caminho está bloqueado por a corrução.